Banana. Além de ser uma ótima alternativa para matar a vontade de comer doces, a banana ainda ajuda no processo de digestão. Isso porque a fruta possui frutano, um amido resistente que contribui para o controle do índice glicêmico, melhora o colesterol e regulariza o trânsito intestinal. Iorgute. Além de deliciosos e ótimas opções de lanche da tarde, os iorgutes ainda ajudam bastante no processo de digestão. Mas tem que ser os probióticos, que são repletos de bactérias boas, que ajudam na proliferação dos micro-organismos que trabalham para manter um bom funcionamento da flora intestinal, fundamental para um processo digestivo equilibrado. Gengibre. Além de ser um alimento termogênico, o gengibre tem poder anti-inflamatório natural, característica essa que ajuda na digestão e enquadro de gastrite, além de melhorar a sensação de queimação, dor e náusea. Azeite. Além de ser ótimo para temperar saladas e sopas, o azeite, segundo pesquisas recentes, pode inibir a formação excessiva de ácido gástrico, melhorando a digestão e prevenindo a azia. Abacaxi. Por causa da enzima bromelina, o abacaxi também auxilia na digestão. Uma boa dica é consumir uma fatia da fruta após uma refeição rica em proteínas, como churrasco. Chá de hortelã. O chá de hortelã, assim como o de alecrim, camomila, sálvia e menta, ajuda na digestão e diminui a sensação de barriga estufada. O ideal é saborear essa bebida entre 30 e 40 minutos após as refeições.